Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais uma medalha de ouro para o Brasil. Dessa vez, o lugar mais alto do pódio foi para as meninas da vela, Martini Grael e Caena Kunze. Martini é filha do medalhista olímpico Torben Grael e recebe o auxílio do Bolsa-Atleta do governo federal desde 2013. Caena é filho do velejador Cláudio Kunze e também recebe o Bolsa-Atleta desde 2012. Pelo Twitter, o presidente em exercício Michel Temer destacou o feito histórico da dupla. É a primeira vez que mulheres brasileiras ocupam o lugar mais alto no pódio da vela. Agora já temos 14 medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. São 4 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. E além das medalhas, os Jogos Olímpicos trazem para o Brasil oportunidades. E esse será o tema de uma entrevista daqui a pouco no Rio de Janeiro. E é pra lá que vamos com o Luana Karen que tem os detalhes ao vivo pra gente. Oi Luana. Olá Renata, é isso mesmo. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai apresentar aos jornalistas aqui no Rio Media Center, no centro do Rio de Janeiro, as oportunidades trazidas pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O ministro Padilha também vai apresentar uma pesquisa feita com turistas nacionais e internacionais que vieram ao Rio de Janeiro. Os resultados revelam, por exemplo, o gasto médio, o tempo de permanência e a avaliação dos visitantes em itens como segurança, limpeza, preços e serviços turísticos. Bom, e hoje pela manhã a gente já foi conferir a opinião de alguns turistas sobre as Olimpíadas. Vamos ver? É um evento super inclusivo, é a primeira vez que eu andei de BRT, quando eu cheguei aqui eu vi várias culturas, várias pessoas falando várias línguas, né, pessoas, assim, de todos os lugares. Então eu estou muito bem impressionada, tanto com a organização, quanto também com o que eu estou vendo, né. Está muito bem organizado, eu estive nas Olimpíadas em Londres, são passadas, eu acho que está até melhor do que em Londres. O Brasil está de parabéns em questão logística, alimentação, transporte e a torcida do Brasil é sensacional. Bom, como a repórter Luana Karen falou, a entrevista do ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha sobre as oportunidades que os Jogos trazem para o Brasil e os números de uma pesquisa com turistas sobre as Olimpíadas será transmitida ao vivo daqui a pouco aqui na TVNBR. E para incentivar o hábito de atividades físicas, o governo investe nas academias da saúde, que estão espalhadas por todo o Brasil. Já foram 367 milhões de reais no programa e agora cinco municípios de São Paulo vão receber recursos. Turma animada demais! Toda semana, essas moradoras do bairro Cabo Sul, em Guarulhos, na Grande São Paulo, se reúnem para aulas de Zumba. Já faz dois anos que eu faço a Zumba aqui e assim, não só a qualidade de vida e a autoestima também, a gente tem aqui, eu falo para as meninas que a gente tem uma estrutura diferente, não sei se todos os bairros tem isso, mas a gente tem atividades aqui todos os dias, então para mim isso é essencial. Estava bastante gorda, eu estava com quase 70 quilos e agora eu estou bem magra, então eu pratico todas as atividades, adoro todas as atividades. E olha que a Zumba é apenas uma das atividades oferecidas nesse polo da Academia da Saúde. A gente vê notoriamente a diferença, por exemplo, nas atividades físicas. Tem senhorinhas que chegam aqui com bastante problemas de coluna, de osteoporose, elas acabam melhorando fazendo as práticas corporais. Crianças e adolescentes têm aulas de vôlei nessa quadra e os aparelhos de ginástica ficam lotados. Sobra benefício para a saúde. A gente acredita que a atenção básica hoje, a academia, ela vem para inserir nesse trabalho de prevenção e promoção da saúde. Hoje, graças a Deus, as meninas são super inseridas, você vê que o espaço é ótimo, é amplo. A gente não tem o que reclamar quanto a espaço, quanto a quantidade de alunos, os grupos são fortes. Isso auxilia, a gente sabe que a atividade física, ela abaixa o nível de glicemia no sangue, controla a hipertensão arterial. Os grupos, eles são muito fortes, grandes inclusive, então elas usam o espaço como um lazer. Isso acaba ajudando também na parte psicológica, na parte de interação. Surge uma amizade muito grande entre elas aqui na academia. Atividades como essa daqui de Guarulhos acontecem em todos os polos da Academia da Saúde. A ideia é promover atividades físicas, educação em saúde e alimentação saudável. Além de prevenir doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e até câncer, por exemplo. O trabalho faz parte das ações de atenção básica em saúde e está em funcionamento em 2.789 municípios, com mais de 1.779 polos finalizados e 2.046 novas propostas de polos habilitadas. Para todo o país, o Ministério da Saúde liberou 1 milhão e 700 mil reais para a construção de polos do programa em 20 estados. Desde 2011, já foram investidos mais de 367 milhões de reais no programa. Mais pessoas na atividade física é menos pessoas no médico. Então é importante a atividade física, é importantíssimo para a vida da gente. Do esporte agora para o campo. Uma iniciativa da Embrapa apresenta a pesquisadores e estudantes as pesquisas com clones de animais, plantas e micro-organismos. A reportagem é de Ney Pereira. A porã é esta vaca da raça junqueira que está ameaçada de extinção. Ela nasceu pela técnica de clonagem, feita pela unidade da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia do Distrito Federal. A empresa domina a tecnologia há mais de 15 anos. Nesta unidade da Embrapa, foi produzido o primeiro clone animal da América Latina. Foi a novilha Vitória, em 2001, que viveu cerca de 10 anos. E hoje, estudantes e pesquisadores puderam conhecer um pouco mais do que é produzido pela Embrapa na área de genética, animal, vegetal e micro-organismos. Complementa muito, animais que eu não pude ainda mexer, como o mosquito do Aedes aegypti, da dengue, que eu ainda não tinha visto tão de perto, em criadouro. Também as bactérias em cultura que tem aqui na Embrapa, as sementes que a gente nunca tinha visto. O Banco Genético da Embrapa tem material biológico de mais de 12 mil animais, 67 mil vegetais e 40 mil micro-organismos. No caso dos animais, muitas raças de cavalos e bois chegaram ao Brasil com a colonização há 500 anos. Esses animais têm pouco valor comercial, mas são importantes para as pesquisas. É muito importante preservar essas raças, porque essas raças antigas, essas raças que não têm mais interesse comercial, mas elas têm certas características que podem ser transferidas para as raças de interesse comercial. Como, por exemplo, resistência a doenças, adaptação a diversos ambientes, rusticidade, alimentação diversificada. Já o Banco de Vegetais é de espécies voltadas para alimentação e são usadas em pesquisas para desenvolver plantas mais resistentes. No Banco Genético da Embrapa, na parte de sementes, nós temos mais de 750 espécies sendo conservadas, totalizando mais de 120 mil amostras. Então, hoje, nós somos aí, em comparação aos outros países do mundo, nós temos talvez o quinto ou sexto maior banco de sementes do mundo. Esses materiais são a fonte para desenvolver novas cultivares, novas variedades, mais produtivas, mais resistentes a pragas e doenças, com melhor qualidade nutricional. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.